A cabeça até foi como um copo e a cama no pé Essa é trabando e trabindo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente o vassoura na rua lavando Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente o vassoura na rua lavando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê Toreus, cadê bola de ouro? As paz do treinador e o nosso padrão de Santos É, quero sentir a embriaguez no freio Que entra na cabeça até foi como um copo e a cama no pé E no resto, cordeira! E no resto, cordeira! E no resto, cordeira! Não entrei em Recife Toreus, é cara de Mulls! Comércio, bebe! 確ita! Comércio! Comércio!